Hey, aqui quem vos fala é Double D, esse é o Double D, e galera, hoje, bom, nos últimos vídeos de FIFA Mobile aqui, do FIFA Mobile 17, eu tenho trazido muita coisa sobre 3, e eu senti falta de gameplay aqui no canal, portanto, a fim de sanar esse problema, trouxe pra vocês aqui o FIFA Mobile no modo ataque, então é o seguinte, como é que vai ser? Vamos ficar rumo à conta lendária, vamos virar FIFA Champion, como é que funciona isso? Galera, seguinte, como vocês estão vendo aí na tela, nós somos Pro 3, ou seja, é um ranking que você conquista jogando as partidas aqui do modo ataque, eu acredito que seja assim, eu procurei muita informação, mas infelizmente, esse jogo não tem muita explicação, se vocês souberem como funciona direitinho, por favor, comentem aí, não só pra me ensinar, mas pra ensinar todo mundo que tá assistindo esse vídeo, então, a seção de comentários nesse vídeo específico vai ser muito útil, por favor, comentem tudo que vocês sabem sobre essa parte do jogo, que é a parte de visões, que pra me ajudar, e pra que a gente consiga trazer um conteúdo bem legal pra você, beleza? Beleza? Então, até onde eu sei, isso vai ser baseado, a gente tem 14 dias, se vocês virem aqui no canto direito, 14 dias pra jogar o modo ataque, e se a gente tiver um bom desenvolvimento, ganhar várias partidas, a gente sobe de nível e ganha premiações melhores, ó. Subir divisão aumenta suas recompensas e o nível de dificuldade, cada nível concede um bônus de torcedor. É isso aí, galera. Então, hoje, vamos iniciar essa série e vamos tentar virar FIFA Champions aqui, virar uma conta lendária. Lendária 1 é tudo que a gente quer, beleza? Então, vamos enfrentar aqui, eu vou trazer dois modos ataques por jogo, por episódio, aliás, e eu vou usar esse episódio não só pra jogar, mas também pra trocar uma ideia com vocês. Então, caso vocês tenham dúvidas, perguntas sobre mim, sobre o canal, comenta aí, vai ser um vídeo especial, não só pra gente aumentar o nível da nossa conta, da minha conta aqui, mas também pra gente começar a trocar ideia. Eu tô sentindo falta disso no canal, tá ligado? Peraí que eu vou selecionar. Vamos selecionar o carinha nível... Eu sou, pra vocês saberem, eu sou nível 25, então vamos enfrentar um cara nível maior que o nosso, vai. Vamos ser monstro, vamos ser monstro, vamos pra cima deles. Vamos botar ofensivo, selecionar, enquanto isso eu vou falando aqui. Bom, eu senti muita falta disso, galera, da gente, de eu conversar mais com vocês. Então, por favor, deixem aí nos comentários dúvidas e dicas, principalmente, pra que eu consiga jogar, conversar mais com vocês, aumentar o contato, e assim o canal ficar melhor, porque, querendo ou não, o canal é nosso, então a gente faz isso junto. O cara, o nível geral do time dele é 82 e o meu é 79, ou seja, o time dele é melhor. Olha só, mano, só lendário. E meu time é bem fraco, tá, galera? Eu já vou avisando. Eu tenho esse Pirlo e o Juan Mata, que são os destaques, mas vamos pra cima. O objetivo é fazer... Mano, vamos tentar fazer pelo menos uns 5 golzinhos, vai, mano. Boa, modéstia, pega lá no peito, vamos, moleque. Driblou o primeiro, deixou no pra trás, vamos fazer, vai. Aí é gol. Ah, não acredita esse goleiro, mano. O time do cara é muito bom, é todo elite, tá ligado? Vamos tocar aqui. Eu acho que eu errei na hora de escolher um time, eu devia ter escolhido um time. Olha o Pirlo. É a primeira vez que eu jogo... Ah, Pirlo! Porra, mano. Primeira vez que eu uso o Pirlo no jogo... Vai, contra-ataque, moleque. Esse bagulho do que eles fizeram de colocar um cara no ataque, mano, eu acho zoado. É modo... É modo defesa, porque a gente fica na... É modo ataque, não modo defesa, porque a gente fica atrás. Boa. Olha só, cadê as opções? Toquei no meio. Modeste. Meu Deus, juiz. Não, pior que foi na bola, na borão. Foi na bola. Boa. Uma mata. Não tava impedindo a hora do toque. Boa, moleque. Belo toque. Chuta daí. Ah, finalmente. Pelo amor de Deus. 1x0. Boa. Vamos começar bem. O time do cara é muito bom, é pesado. 31 minutos... Ah, mano. Na moral, por que eles vão vindo? Não deixa, cara. 1x0 é um resultado muito fraco, muito ruim. Não, cara! Olha o que o zagueiro faz! Nossa, que sorte que esse cara é lixo. Boa. Toca mais na frente. Modeste com a bola. Aí é pênalti. Meu, se isso não foi pênalti, eu não sei o que é. Ah, meu Deus. Esse juiz tá de sacanagem, mano. Foi muito pênalti isso. Ó, sem opção nenhuma, velho. Esse time é muito fraquinho. Meu time é muito fraquinho. Mas justamente por isso que eu tô jogando isso aqui. Pra tentar melhorar meu time também. Olha isso. O time é muito fraquinho. Nossa, velho. Nossa. Esse primeiro jogo foi ridículo. Já acabou. Já era. 1x0 só. O cara vai me humilhar. Eu acho que agora, como eu disse, são dois jogos por episódio. Então, no próximo, eu vou pegar um cara com nível mais baixo que o meu. Porque senão, ficar tomando couro assim não dá, né? Então, vamos pro próximo jogo. Ó, galera. Eu vou pegar esse cara de nível 11 pra gente dar uma porradinha nele pra não ficar feio. O time dele é nível 58, velho. Então, vamos pra cima. E, galera, não se esquece, galera. Por favor, vou colocar uma sugerida aqui. Por favor, deixem dicas aí pra que eu consiga aumentar, melhorar o nível da minha conta. Se você joga muito tempo, inclusive, comentem aí qual é o seu nível. Ó, meu time é nível geral 79, dele 63. Estamos muito melhor, vai. O Dash já pega a bola lá do meio. Vai avançando. Ninguém chega. Olha a diferença do elenco. Olha a diferença. Olha a diferença. Cara, olha a diferença. 1x0, nem vou comemorar muito porque esse time é fraquinho, mano. Eu peguei um cara... O cara era todo time elite, mano. Puxa vida, cara. Boa. Mais uma vez. Aí é fácil, né? Esse tipo de jogo é muito tranquilo, mano. Muito tranquilo. E, galera, eu tenho... Eu queria saber de vocês o que vocês acham de, de repente, eu trazer vídeos de FIFA de console aqui pro canal. Eu quero muito trazer, mas eu tenho medo de, de repente, trazer. Eu tenho um feedback negativo. Um belo toque ali atrás. Mano, mete a bicura. Mete a bicura daí. Nossa. Ah. Caramba. Que feio, velho. Essa foi feia, na moral. Então comenta aí também. Olha. Pirlo. Não. Falta. Falta. Eu adoro bater falta nesse jogo. Pirlo batendo falta. Mano. Pirlo é monstro nas faltas. Mano, representou. É gol. Ah. Puta. Mano, errei. Puta vida. Cruzamento da área. Buf. Errei. Ótima chance. Belo toque. Ah, meu. Esquerdo. Esquerdo. Biela. Biela. Boa, moleque. 3x0. Nem dá pra comemorar. O time deles é muito fraquinho. Mais uma vez. Mais uma chance. Pirlo. Na bola. Na moral. Agora eu tenho que fazer esse jogo. Agora é questão de honra. Vai, Pirlo. Agora que... Não, foi muito forte. Puta vida, velho. Eu bato muito melhor que isso. O Pirlo é bom no batedor. Eu que tô vacilando mesmo. Olha que bolão. Olha que bolão. Olha que bolão. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. 4x0. Tá easy. E pior que, mano, ainda deveria estar mais, hein, mano. Vamos fazer uns 10, vai. O objetivo é 10. Modeste. Pega a bola modeste. Tranquilo. Vamos shortar. Daí. É, aí fica fácil, né, mano. Deixa eu pegar um time não tão fraco assim, não tão forte. Porque o outro time também tava impossível. Engraçado que nesse jogo não teve eles atacando, né. Então acredito que, dependendo do seu nível, você tem mais chance. Meu Deus, que bicuda. Meu Deus. Meu Deus. Pega a bola. Vamos que dá. Toquei mais atrás. É gol. Pique. Pique. Gol. Golzito. 6x0. Vai acabar o jogo. Espera aí. Acabou. Acabou o jogo. Então, é isso. O primeiro jogo a gente ganhou de 1x0. Jogou muito mal o primeiro. O segundo, muito tranquilo. Quero saber de vocês, se vocês querem que essa série continue. Se vocês quiserem, por favor, deixe seu like aí. Vamos colocar a meta de 30 likes? Se a gente conseguir 30 likes, a série continue. Lembrando que eu preciso da ajuda de vocês. Comentem aí dicas pra que essa série seja mais legal. E como eu posso melhorar o meu time de maneira mais rápida. Beleza? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Até mais. Tchau. E aí E aí E aí E aí Não...